Hoje vamos ranquear todos os livros de ficção do Ken Follett. Sejam bem-vindos ao Contra a Capa, meu nome é Felipe. Então, se você gosta de livros, se você gosta de leitura, de literatura em geral, considere se inscrever aqui no canal. E hoje eu quero ranquear todos os livros de ficção do Ken Follett. Não sei se vocês sabem, mas Ken Follett é um dos meus autores favoritos e eu já li absolutamente tudo que tinha disponível para eu ler dele voltado para a ficção. Ele já fez bastante coisa voltada à não-ficção, à coisa histórica. Só que esse eu não vou ranquear, só vou ranquear os de ficção. Então, vamos embora. Então, o que eu fiz aqui? Eu criei aqui categorias. O primeiro é ótimo, o outro é bom, o outro é passatempo, quer dizer que aquela leitura que é gostosa de fazer, mas não é nada muito excepcional. O mé, que é tipo, é, tá bom, vai. E os que eu não li, que foram os impossíveis de encontrar. Então, vou começar aqui mostrando os que eu não li, que foram o Vale dos Cinco Leões e o Terceiro Gêmeo. Esses dois, em português, não se acha. Em inglês, é caro pra caramba. Então, eu nunca achei esses dois. Inclusive, o Vale dos Cinco Leões está em português de Portugal. Em português de Brasil, é na Toca do Leão. E da Third Twin, eu acredito que seja o Terceiro Gêmeo também. Mas beleza. Então, vamos pro primeiro livro que eu li do Ken Follett, que é Queda de Gigantes. Que é o primeiro da trilogia do século. E foi o primeiro que eu li e foi o que eu me, que me fez amar o jeito que ele contava a história. Então, eu vou colocar em ótimo. O primeiro da trilogia conta a história de pessoas pelo mundo, então, envolve a Primeira Guerra Mundial. Então, ele sempre pega pessoas, um escocês, um americano, uma família. É tudo por família, né? A trilogia do século é sempre família. E família porque, de acordo com o que vai evoluindo o século, então, no segundo livro, no terceiro livro, ele pega famílias. Então, no final, é a mesma família do primeiro, só que são outras pessoas completamente diferentes. Então, o primeiro que é da Gigantes, que eu achei muito bom, ótimo. Aí, depois, eu comecei a falar, nossa, o Ken Follett é bom mesmo. Deixa eu buscar aqui em casa mesmo, nos meus familiares, livros do Ken Follett. E só o meu votinha, que era a Fortuna Perigosa. Uma edição super velha e que eu gostei bastante também, mas não chega a ser ótima. Ela é boa. Ela é boa, tem bastante vira-volta, é sobre um... A história, ela pega alguma coisa que aconteceu quando os personagens eram crianças e isso leva até para o futuro, quando eles estão mais velhos ali. Então, envolve uma família de banqueiros e as coisas que vão acontecendo ali na Inglaterra. Depois da Fortuna Perigosa, eu peguei o Pilares da Terra, que é o livro mais famoso do Ken Follett, que também é sensacional. É o primeiro da trilogia de Kingsbridge. Aí depois, se não me engano, eu peguei o Mundo Sem Fim, que é o livro 2 dos Pilares da Terra. Só que eu lembro de ter gostado, mas eu não lembro de muita coisa. Eu não lembro da história, eu não lembro dos personagens chaves. E é um livro só bom. Não é, tipo, ótimo, mas é bom. O Coluna de Fogo, que é o terceiro, que está aqui, inclusive, esse aqui é o Coluna de Fogo, eu gostei muito. Então, acho que ele levou muito, ele demorou bastante anos para fazer, só que ele levou o patamar e conseguiu voltar para ótimo. O Inverno do Mundo, seguindo a família da Queda de Gigantes, ele também soube explorar bem os personagens das famílias, mas é a mesma coisa do Mundo Sem Fim. Eu acho que é bom, mas não é, tipo, nossa, que sensacional. Diferentemente do Eternidade por um Fio, que é o final dessa trilogia do século, que eu gostei muito. E é meio nostálgico esse livro, porque no final ele acaba, você acaba, a jornada das famílias acabam se resolvendo. Então vai aqui para o meu ótimo também. Beleza. O Kay Follett, ele é muito, a primeira metade da carreira, dele é voltada para espionagem, para guerra. E depois ele foi tendo, ele foi criando livros voltados mais para conflitos de pessoas e de momentos históricos, em momentos históricos. Então, por exemplo, o Fortuna Perigosa envolvendo um banqueiro. E aí ele foi pegando outros tipos de histórias sem ser de guerra. Então, por exemplo, esse Tempo Fechado, eu li em inglês, que é o Whiteout, em inglês. E ele não tem nada a ver com guerra. É sobre um vírus no laboratório que querem roubar esse vírus. Então envolve algumas coisas ali, de FBI e tal. E ele é ok, mas não é ótimo, ele não é tipo um livro que se fica muito na memória e é bom para passar o tempo. O Buraco da Agulha, o Buraco da Agulha é o primeiro livro do Ken Follett usando o nome Ken Follett, né? Todos os anteriores ele usou um pseudônimo porque falaram que ele não ia conseguir, que ele estaria manchando a carreira dele se ele usasse o nome dele oficial nos livros primeiros, porque fala que os primeiros livros nunca são muito bons. Então, o Buraco da Agulha foi o que lançou ele. é um espião, é sobre espionagem, né? Então tem o espião alemão, ele descobre alguma coisa do exército inglês, se eu não me engano, e aí ele vai voltar para a Alemanha para contar para os caras, falar, puta, eu descobri uma coisa muito boa, a gente vai ganhar guerra por isso e vai voltar. Só que aí o avião dele cai numa ilha ali e tem os conflitos internos. É bem legal. Mas é bom, não é ótimo. A tripla espionagem, que eu fiz até resenha já aqui, porque foi o último livro que eu li do Ken Follett, que eu estava guardando, né? Porque quando você já lê tudo, você não quer acabar, você não quer ficar órfão do autor. Então, o Ken Follett, a tripla espionagem, foi o último que eu li e que é bom. Ele é bom, sim. Ele está entre bom e passatempo. Ele não é ótimo, mas com desenrolar, ele vai ficando muito bom. A tripla espionagem se passa ali meio que no Oriente Médio, então é Israel contra os árabes do Egito e ele pega pessoas da Rússia e da Inglaterra meio que se opõem ali também para ajudar. É muito bom, mas não é ótimo. Um lugar chamado Liberdade. Puta, esse livro foi muito da hora. É muito legal. É tipo, acho que se passa ali na Escócia, que tinha tráfego de escravos e tal, e aí eles mandam alguns que eram alguns escravos que eram os da Baderna, para a América do Sul, do Norte, desculpa, para os Estados Unidos e se passa, e é essa a história. É muito bom. Noites sobre água é sobre um avião. Antigamente os voos da Inglaterra para os Estados Unidos demoravam muitas, muitas horas, tipo de dias, assim. E se passa nesse avião um detetive tem que descobrir qual deles ali que é um infiltrado, não é muito bem assim, eu lembro que foi meio que meh, não foi nada demais. O voo da Vespa também é na, se eu não me engano, é um, eu não lembro agora qual cara que é um europeu que ele quer fugir e aí ele consegue montar um avião, essa Vespa, né, Hornet, que é o modelo do avião, para poder fugir dali e voltar para a Inglaterra, se eu não me engano. ele está em um outro lugar ali da Europa dominado pelos nazistas e é bom, é bom esse livro. Contagem Regressiva é a história de um cara que ele acorda assim, não sabe quem ele é e ele precisa descobrir, entender o que está acontecendo, quem que ele é e ele se põe numa jornada aí de investigação. Achei bem sem graça e é uma coisa meio clichê, o cara acorda eu não sei quem eu sou, quem eu sou. E agora a gente tem a Chave de Rebeca, o Homem de São Pitsburgo e o Espíodos de Adê. O Espíodos de Adê é muito legal, ele é sobre uma mulher que ela tem que se infiltrar ali na base dos nazistas e ela se passa por uma telefonista, se eu não me engano e é bem é bem tenso, você fica meio que torcendo assim, puta, e agora, e agora? E é um livro bom. Tem a Chave de Rebeca, que também envolve esse negócio de espionagem ali, de espiões, que não é boa, vai, é bom. E o Homem de São Pistburgo que eu não achei nada demais, achei mais um pouco mais do mesmo. E assim ficou a nossa seleção do Quem Fote. Lógico que lembrando que gostar ou não gostar de um livro é uma coisa pra cada um, né, então pra você você pode gostar muito mais de um livro, você pode gostar muito menos de um livro, então cada um tem o seu, mas esse é o meu. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo. Tchau. 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 Tchau, 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 tchau.